O que tem no Quem Não Faz Toma de hoje? É o Tiano se a saída de Compadre Washington. Romero decide o jogo e dispara na artilharia da Arena Corinthians com vinte e seis gols. Estrela de Donald Trump na calçada da fama é vandalizada. Palmeiras perde o jogo e o técnico. Saiba quais signos serão mais influenciados pelo eclipse de amanhã. O que vai acontecer no casamento da Cacau e do Roberval? Empresa japonesa aluga axilas para fazer anúncios. Hoje tem fuçada na rede pro encrenca. Quem não faz? Toma! Planejando a próxima trip? Então aproveite as ofertas das subviagens e garanta já o seu pacote com muita economia. São diversos destinos nacionais e internacionais pra você escolher embarcar em mais uma aventura. Olha só, pacote pra Las Vegas a partir de dois mil duzentos e quarenta e um reais. O pacote inclui passagem aérea e ir de volta, mais seis noites de hospedagem e até doze vezes sem juros. Tem também pacote pra bonito por apenas quatrocentos e sessenta e cinco reais e até doze vezes sem juros. O pacote inclui passagem aérea e ir de volta, mais três noites de hospedagem. Tá barato demais. Pesquise, compare e economize. Acesse já submarinoviagens.com.br. Negão, meu camarada. São sete e oito. Que hora que você tem de prêmio aí pra nós? Ontem a gente sorteou uma família pra conhecer as dependências do Allianz Parque, certo? Vamos sortear outra? Hoje vamos sortear uma família pra conhecer a casa do povo. Ah, a casa do povo. O que que é? A casa do Lula? Pra conhecer a primeira Itaquera. A casa do André Sanches. É a casa dele também. É legal. É isso aí. Pra conhecer o estádio novo do Corinthians. É isso mesmo. Pra conhecer toda aquela selva de mármore lá, você vai entrar no nosso Facebook e vai responder a pergunta. Por que você e a sua família merecem esse novo estádio de Corinthians? Você quer dizer que com isso só tem animal lá dentro? Mármore, mármore, mármore. Animal tem aqui do nosso lado, né, Negão? Você falou selva. Não. Sou selva de mármore. Eu falei selva de mármore? Falou. É porque você acha que só tem animal lá dentro. Não, não. Ele levou, ele levou. Eu errei. Eu quis dizer que é um lugar que tem bastante mármore. Eu errei, errei, errei. Exato. Mas eu conheço lá. Vale a pena. Eu fui lá várias vezes, viu que a gente tá de prova. É verdade. A gente fez várias reuniões lá com a galera e é um lugar legal pra caramba pra conhecer. Novo estádio do Corinthians, então a gente tá dando uma tour lá pra família. É isso aí. A família inteira. Participando. No nosso Facebook. É isso aí. Que legal, certo? O Poderosa Iso deles continua sumido, é isso? Ainda tá tatolando. Ainda tá tatolando. Que beleza. Que beleza. O Falcão hoje que é dia de fazer o Fussada na rede. Onde é que ele tá, o Falcão? Tá tolando. Vai trabalhar, ó. Filho doé. Também tá tolou. Tá tolou. Caraca, hein, Cadião. Aí, tatolando. Vai trabalhar, filha doé. Depois vocês falam que eu não vejo. Você tá fazendo escola. Eu tô fazendo escola ou quê, meu? É verdade. Hoje eu fiquei sabendo que o PH também tá tolou. É. E a nossa Ana Furtado, o Rubão, teve que fazer o Horacê. O Rubão que fez? É a Ana Furtado do 89. Então posso falar, ainda bem que ele fez. Ficou bom, então. O André. O Andrézão. Ah, graças a Deus. O Dezão lá de Jundiai que mandou, falou. Viva o Rubão. É a Ana Furtado do 89. Tá em tudo que é lugar. A Ana Furtado, pra quem não sabe, é aquela menina que vive tapando buraco na Globo. E manda muito bem quando substituiu os outros. Exatamente. Já o Rubão. Eu preciso ler uma mensagem rápida. Mas primeiro eu perco o número do Zap. O número do Zap. 30, 16, 00, 89. A mensagem é do Douglas Duarte do Butantan. Que horas são agora? São 7 e 10. Ah, então dá tempo. Ricardinho, como sempre, alegria de pobre dura pouco. Os dias passam e essa voz rouca maravilhosa da Issa está sumindo. Hashtag chateado. E ele pôs uma observação. Qual é? Favor não ler essa mensagem após 19 e 20. Porque a patroa vai estar ouvindo. Ah, ela. Dovinho tá esperando ela. Ele tá nessa mesmo, né, cara? Lembra que o seu Jorge esteve aqui? Lembro. Que ele tava fazendo o quê? Tricô. Tricô? É isso aí. Não é verdade? Agora, o que ele tá fazendo, Poderoso, é isso? Tricô, de novo. Fez um Instagram voltado pra essa arte do tricô e do crochê. Vai trabalhar, ó. Tricô, é. Gente, tá fazendo sucesso, tem 16 mil seguidores já. Já tem, é? Chama Novelo de Anjo. Que legal isso. Ele faz vídeo tricotando, dá dica de onde comprar agulha e tal. E o meu filho, Jorge, é cada uma que eu vou te falar, né, velho? Ó, deixa eu falar uma parada que vai acontecer na Confidência e Câmbio. Até a próxima segunda-feira, você aproveita um desconto especial pra comprar pelo aplicativo Confidência e Câmbio. É isso mesmo. Você vai comprar moedas em espécie, cartão pré-pago, enviar dinheiro pra fora pelas remessas da Confidência com desconto. Pra isso, é só baixar o aplicativo dos caras e aproveitar o código promocional Semana do App. Semana do App. Certo? Semana do App. Legal? Legal demais. Pra saber mais, confere o site dos caras, que é confidencecâmbio.com.br. E segue lá no Instagram, que é arroba Confidência e Câmbio. Faça como eu sigo, eu participo do app, porque eu tô sempre comprando a moedinha aqui, é o livro. É isso aí, papaiê, papaiê, papaiê. E eu tô na Confidência e Câmbio. Então, tá explicado? Código promocional Semana do App. Entra no aplicativo da Confidência e Câmbio, Ricardinho. Tá toalá? Fala. Segunda-feira a gente estreou o jornal Futebolixo. Você não tava aqui porque você tá tolou. E hoje tem uma nova edição. Futebolixo? É. As pessoas pediram, quando a gente fez aquele jornal da Copa, falaram assim, quando acaba a Copa, por que vocês não fazem com o nosso futebol aqui do Brasil mesmo? Eles achavam que não podia ficar pior e ficou pior. Ficou pior. Eu só queria deixar claro o que que é isso. Isso não é uma coisa que a gente faz. Não. Isso aí tem os redatores aqui do programa, eles pegam tudo que saiu na internet de meme, de piada, de trocadilho, enfim, e colocam no papel e a gente é obrigado a ler, mesmo que não concorda. Você tá certo disso? Tô certo disso. Tá certo disso? Os redatores de que programa? Do que não faz toma. Você tá de brincadeira? Nós temos? Temos. Você não sabia? Tem uma sala ali cheia de redatores. Mentira. Entendi, Cadinho. Isso falado no microfone do 89 parece chique, né? É chique. É. Como é o nome do quadro? É, jornal Futebolixo. 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 Então, abre. O Guerreiro não está jogando mal. Ele joga como um falso nove, como o Giru e o Gabriel Jesus jogaram na Copa. Olha. O Gabi sem gol, finalmente fez um gol. Fez um gol. Edu Dracena é expulso e não sabe se será julgado pelo STJD ou pelo INSS. Tem coisa pior que o 7x1. Filipão pode dirigir o Palmeiras? Gustavo escarpa da fúria da torcida do Fluminense. Ele jogou nada, velho. Cientistas encontram água em Marte e miram o próximo objetivo histórico. Encontrar o Mundial do Palmeiras? Ei, o Mundial. Se acharam água em Marte, por que não vai te ajudar? O Mundial está logo do lado. Está logo do lado. Torcedores do Fluminense ficam loucos e tentam agredir o Cartolouco. Ave Maria. Se o Romero fosse brasileiro, estaríamos comemorando o Hexa até hoje. É verdade. Corinthians, contrator, jogador do Real Madrid. Benzema, Marcelo? Não, Sérgio Dias. A cada dia pior. Cristiano, Romero ou Romessi? Romero acaba com o jogo e os invejosos dizem que o seu irmão gêmeo está passando férias no Brasil. Eu acredito nisso. Oportunidade legal e imperdível. Você se matricula no curso de inglês e ganha 50% de desconto nas duas primeiras parcelas do seu curso. Estou falando da Wizard, tá? Se seu problema era a grana curta, olha só, a Wizard está com a solução. Até agosto você se matricula no curso de inglês e ganha 50% de desconto no valor da parcela do seu curso. É a maior escola de idiomas do Brasil, oferecendo uma super promoção para você se tornar bilíngue. As unidades Jaçanã, Campo Belo, Butantã e Cangaíba estão esperando por você. Ou passe na Wizard mais próxima em matriculis, tá bom? Então, em qualquer unidade Wizard de São Paulo, você terá o desconto. Tem que aproveitar 50% de desconto no valor da parcela do seu curso. Olha que legal, Wizard, você bilíngue. Posso fazer um testemunho rapidinho da Wizard? Pode falar. A Dudinha, a minha sobrinha, ela faz o Wizard. Faz o Wizard. E aí, agora nas férias, a Wizard fez um negócio muito legal, eles fizeram um acampamento pra galera que já faz o curso lá de graça, assim, tipo, não teve custo adicional nenhum. Pegaram os alunos da Wizard, pegaram os monitores, colocaram, tipo, numa unidade e teve brincadeiras, teve jogos, teve um monte de interação só em inglês pra quem já estuda lá. Pô, foi um dia assim, pô, bem legal. A molecada se divertiu. Pô, porque o pai, de repente, já é férias, não tem onde deixar. Já vê, Maria, vai pra Wizard. O carabuzo da gente nas férias. E ainda voltou falando melhor ainda em inglês. O que que aconteceu com o Pablo Vittar? Deu um soco nele mesmo? Uma ajoelhada, na verdade. Tava ensaiando a coreografia do novo clipe. Ah, isso aqui ele é cumpridão, né? Aí foi levantar... Ele ou ela? Ixi. Ah, te pegou agora. Ela é cumpridão. Ela é meio cumpridão. Ela é meio cumpridão. O amor me pegou. Aí ela acertou o joelho dele no próprio olho, no caso. No olho dela. É, foi um tal de levantar a perna, não sei o quê. Fazer passo pra lá, pra cá. Acertou, tacou o olho roxo. Teve aqui até... Tô de brincadeira. Desmarcar a gravação, porque... Tava com o olho roxo e já tava gravando. O Palmeiras trocou de... De técnico. Não trocou ainda. Não trocou? Ainda não trocou. Só tirou. Não entrou ninguém. Quem que saiu? Foi outro. Saiu o Roger Machado. E o Palmeiras... O Palmeiras... Quem saiu? Roger... Ele trabalhou lá. Não começa, Tom. Amendoim. Eu não sou amendoim. Você reclama de todos os técnicos que se passaram no Palmeiras. Também o cara tira o Eduardo Batista, bota o Roger Machado. Mas você reclamava do Cuca. Duas horas de Oliveira. Duas horas de Oliveira. A volta do Cuca, você reclamou assim. Porque o Cuca não fez nada na volta. Então... Tá vendo? Na volta, aquele tipo... Bumba meu boi dos infernos. Agora, esse menino Roger Machado, que falam que é um estudioso do futebol, eu queria saber onde é que ele estudou, velho. Porque deve ser... Ele é bom técnico. Então põe no Corinthians. Eu gostaria. Eu adoraria. Eu também. Eu adoraria. Se você visse o Palmeiras jogar contra o Fluminense, hoje você ia ver se ia querer ele. Ah, mas hoje... Mas não é só o técnico. Tem 11 jogadores em campo. O Dudu atrapalhado. O Dudu que quer sair, ontem perdeu um jogo. Ah, graças a Deus. O Dudu não jogou nada, velho. Já não vem jogando faz tempo. O Dudu não jogou nada. Ele tava com uma preguiça danada. Perdeu até a força de capitão, já. Não tem problema nenhum, negão. Bota ele no banco, tira ele fora. Já falei isso. Vai com os dois, três lá e bota. Não tem problema nenhum. Tô fora. Agora, o que não dá é pra jogar desorganizado, velho. Dá pra você abaixar essa merda, ô filha da mãe? Eu vou te encher de porrada, que eu tô com o saco cheio do Palmeiras. E o que você vem me botar essa porra aí? Ah, tá nervosinho. Não, tá fazendo eu gritar, mas tá louco? Vou matar ele, vocês são testemunhas. Calma. Eu vou cortar seu pescoço na faca, igual o frango, filha da mãe. O Palmeiras agora tá atrás de um técnico novo. Fala. Novo ou velho? Velho. É isso aí. Velho de bigode que gosta de tomar de 7x1. Que foi campeão chinês três vezes. É. Que foi campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Há milhões de anos atrás. Campeão do mundo. É esse mesmo que você tá falando? Ele mesmo. Então seja bem-vindo. Você gostaria? Muito melhor do que o Roger Machado. Mas Angelo... Muito melhor. Muito melhor. Roger Machado. Está certo disso? Vocês não sabem nada de futebol, velho. Fala assim. Eles não sabem nada de futebol. Roger Machado, como é o nome? Roger Batista. Mistura de Eduardo Batista com o Roger Machado. Deixa ele, Ricardo. Ontem foi você. Deixa ele. Deixa eu te abafar, filha da mãe. Cuida do cigambado, cacete. Não me ente o saco. Deixa eu falar. Eu vou cortar seu pescoço na faca, bisdaguinha. Deixa eu falar. Igual galinha, filha da mãe. Angelo, me deram a informação que antes do Filipão, o Palmeiras procurou outro treinador. O treinador do Javali Selvagem lá da Tailândia. Mas ele respondeu assim. Não. Em outro buraco eu não entro tão certo. É ridículo. Mas faz sentido. Eu vou dar um número pra você. Vocês vão dar risada do número. Você sabe que nos últimos nove jogos. É. Nos últimos nove. Nove. É a primeira derrota do Palmeiras? Então, porque eu dei um bom cara. Porque ele mandou embora. Porque tá jogando muito mal, negão. Tá dando... Sabe por que que tá dando certo? Porque os jogadores são bons. O que não deu ainda foi a liga. Os jogadores... Os jogadores são o quê? Ótimos. Os jogadores são ótimos. Do meio pra frente. Os jogadores são ótimos. Do meio pra frente. Do meio pra frente. Porque no meio da cena, não dá. O meio da zaga tá péssimo. Eu gosto dos dois laterais. Os dois laterais são bons. Agora eu vou falar um negócio, Tatuana. Você não fica chateado comigo. Não vou ficar, negão. Fica à vontade. Por mais que você fale tudo isso de futebol, 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 futebol. Tem cinco, dois, lá, lá. O Palmeiras, você não gostava do cara. Vocês não gostavam do cara. Quando anunciou, já, pô, todo mundo já cornetou o cara. Porque a gente já sabia o dia a dar, negão. Sabe quem não sabia? Qual é o nome do menino que você falou que você não gosta lá? O Marcelo Matos. Marcelo Matos. O Alexandre Matos. O Alexandre Matos é uma pancaria de diretor. Então você acha... Eu não acho isso. Eu acho. Eu acho que ele errou de novo em contratar o Eduardo Batista. Eu errei, eu errei, eu errei. Ó, é três vezes. O Eduardo Batista. É Cuca. O Cuca até que ele tentou numa medida certa. Um caminho pra torcida. Mas tinha feito um trabalho legal e tal, não sei o quê. O Cuca tinha sido campeão brasileiro, não sei o quê lá. Aí ele foi, o Eduardo Batista, que pelo amor de Deus, nem o pai nem ele presta pra nada. E aí botaram o Roger Machado. Já foi do pai no barraio. Que nunca. O Eduardo Batista falando, parece que ele tá sem sol, tá com sono. Não dá. O jogador gosta de respeitar. Se o jogador não respeitar o técnico, ele não obedece. Não tem jeito. Não respeitar, não obedece. Por falar nisso, hoje, assim que o Palmeiras postou nas redes sociais a demissão do Roger... Foi ontem. Foi ontem. O Tietê lá, onde é que ele tá jogando? Na Rússia. Sei lá onde. Na Rússia, Ucrânia. Ele já curtiu a publicação. É, óbvio. O Tietê jogava bola pra caramba, segurava aquele meio campo nas costas. Foi. Aí ele afastou o Tietê. Aí ele fica com o Felipe Melo, que não... Dá licença. Felipe Melo. Dá licença. Dá licença. Ó, Smart Fit, você corre, levanta peso, dança. Aí, ó. Faz circuito. Os caras não cansam de inovar pra você que a Geração Smart tem aulas de dança, ginástica, alongamento e treinos exclusivos pra queimar calorias ou melhorar o condicionamento físico. Faça sua adesão em smartfit.br e entre pra Geração Smart. Smart Fit é vida smart, é vida fit. Certo, negão? Certo. É a maior rede de academia da América Latina. Hoje eu fui na Anália Franco. Você foi na Anália Franco? Foi. Legal pra caramba. O que eu queria dizer, só pra encerrar... Fala. É que o Palmeiras precisa comprar um cara que sabe organizar time. Que jogador de futebol tem lá? Precisa organizar. Esse menino tava desorganizado. Ele não consegue, ele fica naquele 4-2-3-1 que não vai pra lugar nenhum. Pra lugar nenhum, negão. Eu vou te dar um abraço. Você vê o Vasco. O Palmeiras... Eu vou te dar um abraço. Eu posso falar uma coisa. Eu sei que você não vai concordar, mas eu vou ter que te falar. A culpa é do Palmeiras. Porque o Palmeiras não dá um time pra ele deixar um time equilibrado. O Palmeiras contrata cinco jogadores na mesma posição pagando 30 milhões de dólares. Tem que pôr pra jogar. Aí o cara tem que botar todo mundo pra jogar. Ah, senão o diretor vem e fala assim. Ô, eu paguei 30 milhões do cara. Bota pra jogar, velho. A culpa é do diretor. Você tá tudo errado. É briga de porcos isso? Eu vou cortar o seu pescoço na faca. Você vai sair amanhã nessa porra desses jornais. Você tá falando de mim? Nessas merdas tudo. Fala o nome. Fala o nome. Isso é rádio. Ninguém sabe a gente que tá soltando. Esse bis na guia é dos infernos, velho. Eu vou cortar o seu pescoço igual frango. Eu vou botar o seu aqui na mesa e passar a faca, velho. O João Carlos da Costa mandou uma mensagem falando o seguinte. O Tartola tá começando a ricardar. Agora vai ter um virei perdo também? Tá de brincadeira. Resultado. Resultado. Eu ia falar do Lulu Santos que era morango. Não, Lulu Santos que é moleza. Vai sentar no colo do Lulu Santos. Resultado de ontem. Fluminense 1, Palmeiras 0. Péssimo. Atlético Mineiro 2, Paraná 0. Atlético ganhou 2 a 0. Santos 1, Flamengo 1. Ajudou o São Paulo. Ah, graças a Deus. Ajudou pra jogar fora, né? E o Corinthians ganhou 2 a 0 do Cruzeiro. Dois gols do Romero, que é o novo centroavante do Cruzeiro. Super Romero. Tem uma camiseta com R agora. Aí vai do S do Supermer. Lembrando. Mas jogou muito, viu? Que talvez... Jogou bem pra caramba, né? Talvez o irmão... O Romero, né? O irmão dele talvez esteja aqui em São Paulo. Fala o que ele jogou. Estão falando que é mentira. O irmão gênero dele. É, os invejosos dizem. Ai, meu Deus do céu. E hoje tem jogo. O São Paulo começa daqui a pouco. O Grêmio e São Paulo. Botafogo e o Chapecoense também é às 7h30. Vitória e o Esporte 7h30. E às 8h da noite, América e Inter. Tem dois jogos. Só fala. Pode falar. Dois jogos que não vão rolar. Atlético, Paranaense e Vasco e Ceará e Bahia foram ladeados. Isso. Porque os dois jogaram ontem pela Sul-Americana. O Vasco perdeu 3 a 1 do LDU, do Equador. E o Bahia ganhou 2 a 0 do Serro, do Uruguai. Com isso, com essa mudança toda, o Vasco está dois jogos atrasados no Campeonato Brasileiro. É isso aí. Já estava devendo um com o Santos do primeiro turno. Agora está devendo dois. Agora está devendo dois. Falaram que teve o show do Luan Santana, é isso? E pegou fogo no palco? Lá no Paraná. Teve um problema na iluminação. Que teve aquela chuva. Ah, pegou fogo literalmente. Pensei que o show estava quente. Não, não. Pegou fogo mesmo, é? É, naquela hora da chuva de papel. Foi um pedacinho de papel dentro de uma lâmpada e pegou um pouquinho de fogo lá no palco. Meu, a galera ainda insiste nisso. É, que coisinha, meu. Mas ninguém se machucou. Beleza. E tem dez crianças brasileiras ainda lá nos Estados Unidos, naquela história do Trump, lá mandando ele. Ainda? Separado os pais. Dez crianças brasileiras. Mas quem que esse brasileiro também quer entrar ilegal lá nos Estados Unidos? Ilegal, com os coiotes, né? Não pode. Entrar que nem coiotes. Você é um idiota que faz isso, cara. E não é barato. Olha o que está acontecendo com o seu filho agora. O cara fez isso. E não é barato, né? E não é barato. Essas duas semanas foram 39 crianças que já retornaram pras famílias, mas ainda tem dez que estão separadas lá. Nossa senhora. Inclusive, hoje, sabe a calçada da fama lá em Hollywood? O Trump tem a estrela, por causa que ele fez a série lá, o Aprendiz, na TV e tal. Que merda. E hoje um cara foi com uma picareta e destroçou o negócio. Imagina você ter uma calçada da fama aqui e ter a estrela do Justus. Eu pensei nisso, tá? Ei, a estrela do Roberto Justus. Ele ia cercar, não ia deixar ninguém pisar, né? Vai desmanchar meu cabelo se pisar. Se pisar a estrela, vai desmanchar o cabelo. É brinca. E tem uma estrela do Trump que quebraram na picareta mesmo, né? Quebraram na picareta. Hoje o cara quebrou e se entregou depois. Foi só pra aliviar a raiva mesmo. Ele falou, fui eu mesmo. Quebrei mesmo. Se eu soubesse, eu tinha levado uma picareta. Você sabia que no Team Black as novidades não param? Agora você tem apps ilimitados pra ficar conectado o dia todo? Tá? Voltando do trabalho agora. Olha que legal isso aqui, ó. Se você tem Tim, você pode usar o Waze agora, sem descontar da internet. Chega mais rápido. Você também pode mandar mensagens, fazer ligações e chamadas de vídeo ilimitado. Pro mundo todo, com o WhatsApp e o Facebook Messenger. E ainda tem o dobro de internet pra assistir as suas séries favoritas na Netflix e muito mais. São 7 gigas de internet. 7 gigas pra vários vídeos. Tudo isso a partir de R$ 99,99 por mês. Tá certo? Acessa lá. Quer saber mais? Tim.com.br barra Tim Black. Tá certo, Ricadinho? Certo. Ô, Poderosa Isis. Ô, Negão, deixa eu falar do Poder de novo. Fala aí, fala aí. E quem é que tá cogitando pra ser o técnico? Filipão é o primeiro nome. É isso aí. E além dele, se não rolar, o Luxemburgo... Então... O Dorival não acredita. O Dorival também não. E o Luxemburgo falou que até agora ninguém procurou ele, né? O do Palmeiras... Hoje ele foi fazer campanha, né? O Luxemburgo... Foi no programa do Neto, né? É isso aí. Mostrar que ele tá à disposição. Tô de brincadeira, rapaz. Mas já era, né? Já era. Tem. Mas acabou. Você acha que acabou? Pô, porque ele foi pro esporte. Todo mundo falou que ele saiu do esporte pelo mesmo motivo de sempre. Intriga, dividiu o grupo, aquela coisa de sempre do Luxemburgo. Ah. Ele teve a chance de novo, né? Outra vez. Será que... Vai brincadeira isso também, né, rapaz? Tá de onda. E o Alexandre Matos, o Palmeiras... Ah. Deu a lista dos jogadores que foram procurados agora nessa janela aí, ó. Quem que foi procurar? Ele falou que o Moisés teve bastante procura de time também, teve propósito caramba, a quatro ele negou, o Lucas Lima, o Scarpa, o Keno que foi embora e o recordista foi o Bigode, o William Bigode. Todo mundo queria o William Bigode. O Dudu também e o William Bigode. E ele falou que também tomou uns tocos. Tomou do Bernard, que não quis voltar pro Brasil, e o Miranda também não. E ele continuou procurando um zagueiro. Já que tá nesse assunto, o André Sanches, presidente do Corinthians, deu uma entrevista hoje e repetiu, falou assim, jogador que... Que do Corinthians, que quiser sair, é só passar na minha sala, sai no mesmo dia. Ninguém vai ficar aqui se quiser sair. É isso aí. Igreja... Você viu aquela igreja católica? Você viu essa história? Suspendeu um padre lá no Quênia. Suspendeu? O que que o padre fez? Ah, o padre tava fazendo rap na igreja. Ah. Ele mandava um lacinho, né? Não com problema. Enfim, aí a igreja falou, rap não dá, né? Ah. Vamos fazer alguma coisa diferente aí. Que isso. Mas ele era super popular, ele ia em programa de TV e tal, porque ele atraiu jovens, né? Ele falava, fazia discurso contra drogas e tal, que ele achava que engajava mais. A igreja é um pecado. É. É. Aí suspenderam ele por um ano, falaram que ele vai ter que refletir. Que é isso, gente. Que é a maneira que ele achou. Ricadinho, quem não chora no mama, velho? Quem foi no Atacadão, ó, presta atenção. O pessoal chorou, pediu, o Atacadão lançou o Festival do Bebê Atacadão. Preços bem pequenininhos, em fraldas, lencinhos, humedecidos, todos os itens de higiene, acessórios, alimentos e muito mais. A gente ofereceu isso pro Kiko Pissolato. É sensacional. É legal demais isso aí, né? Não é verdade, Ricadinho? É isso aí, Festival do Bebê Atacadão. Ainda tá pra nascer quem vende mais barato, ó, Tatola. Que até quando vai isso aí? Até dia 26 de julho, em todas as lojas do estado de São Paulo. É isso aí, Atacadão, o maior atacadista do Brasil pra você economizar e lucrar. Atacadão, o lugar de comprar barato. Vamos fazer? Já? O que você quer fazer? Vamos fazer. Não, eu ia só falar um negócio que aconteceu ontem no Maracanã, que foi super chato. O apresentador Lucas Strábico, que é mais conhecido como Cartoloco, ele quase foi acredito pelos torcedores do Fluminense, que ele tava fazendo uma matéria lá, ele trabalha no Sport TV, e os caras foram pra cima dele e quiseram bater nele, porque ele tem uma pegada mais de humor, né? É isso aí. Ele faz o negócio divertido, zoa com todos os times. Todos os times. E os caras não aceitam brincadeira e que tentaram bater nele. Muito idiota. Lamentável. Lamentável mesmo. Passageiros do Brasil já podem usar o botão antipânico no Uber, é isso? Como é que é isso aí? Então, começou hoje, até o final de agosto, vai aparecer pra todo mundo opção, que vai aparecer um ícone de um escudo no aplicativo, que quando você tá se sentindo ameaçado, correndo algum tipo de perigo dentro do Uber... Aciona lá. Você aciona e você tem três opções. Ver algumas regras de segurança, acionar contatos que você põe como favoritos pra alguma situação assim, ou ligar direto pra polícia. Sem sair do aplicativo. Olha que louco. Aí quem consegue acompanhar a sua corrida, quem você põe e tal... E sabe o que que tá aumentando, negão? Lá na Coreia. O quê? Os caras começaram a comer mais cachorro ainda, bicho. Mais cachorro? O verão chegou, tão fazendo espetinho de cachorro. Churrasco de cachorro. Churrasco de cachorro. Na Coreia é isso. Mas no verão vende mais cachorro? É justamente por isso, porque tá mais calor, o pessoal toma mais cerveja e aí lá é o couro. É cerveja com cachorro. O cachorro lá é como se fosse uma salaminha. É tipo isso. Só na Coreia, são dois milhões de cachorros por ano que mata. Que coisa impressionante isso, cara. Tá maluquíssimo, né? Ó, é a maior rede... Daqui a pouco eu falo disso aqui. Eu ia falar... Das axilas? Das axilas, é verdade. Como é que você sabe? Ah, eu leio a sua mente, né? Você leio a minha mente. Então fala da minha mente. Lá no Japão, uma companhia, o Aquino, o Ad Company, tá alugando axilas. Tipo um outdoor, assim, um mini-outdoor. Que é pra clínicas de estética que fazem depilação a laser. Quando moças tem as axilas depiladas, faz tipo uma tatuagem de chiclete, assim. É... Divulgando o serviço. Como tá lisinho, sem pelinha, aí você... Ah, mentira. Eu só fiz o curão, você tem que ficar andando com o braço pra cima. Isso que eu falo, a ideia é genial. Por que eu não pensei nisso antes? Você pega o metrô, tá todo mundo com o sovaco pra cima. Você, ó, agora você coloca, anuncia aqui. E paga bem, gente, a hora. Você anuncia no seu sovacão? Anuncia no sovaco. E a hora da exposição, do anúncio, é 335 reais. Caramba. Nos dois, já é 4.700, uma hora. Aí, ó, uma linha norte-sul, do Jabaquara, da Santana. Já. Romário Ronaldo. Ah, Messi ou Cristiano Ronaldo. Olha isso. Roger Massado ou Eduardo Batista? Não dá. Filipão ou Luxemburgo? Filipão ou Luxemburgo? Pega os dois. Pode pegar aí. Tá de brincadeira, rapaz. Todo mundo compara tudo, né? Craques do futebol, técnicos. Na hora de pegar um crédito, você aceita a primeira proposta que aparece. Aí não dá, né, velho? Compara os limites de vários cartões de crédito, taxa de anuidade, empréstimos, diferentes taxas de juros e condições de pagamento. São mais de 15 empresas pra você comparar. Se você precisou de empréstimo, precisou de cartão de crédito, serasaecredi.com.br. Serasaecredi, o seu buscador de crédito online. Dá uma verificada quando você vai fazer alguma coisa, entra no Serasaecredi. Tá certo? Boa. Boa, vamos fazer o Fussada? Então é o seguinte, a gente vai gravar o Fussada na rede agora sem o Dennis e sem o Falcão, dois vagabundos que tatolaram hoje. Ai, graças a Deus. Ai, graças a Deus. Deu uma melhorada no programa, né? Não deu? Aqui pra nós. Não tem ninguém ouvindo mesmo. Tá tudo certo. E vocês aí que são feios pra caramba, pode sorrir. Vocês vão aparecer na televisão. Você também é feio. Não pensa que você também é bonito. Você é feio pra caramba. Então é o seguinte, tem câmera pra caramba aqui. e nós não acabamos com a rede, entendeu? Quase que o jornalismo não entrou no ar. De tantas câmeras que a gente rouba dos caras, certo? Então vai pro órgão, Zinaguinha. Então senta pro rede. Fussada na rede. Opa! O Encrenca no ar e hoje tem Fussada na rede, graças a Deus, sem o Dennis e sem o Falcão. Olha que beleza, Ricardinho. O Ricardinho fuça e a gente fica sabendo. Fátima Bernardes. O que que é aquele tornozelo dela desse tamanho? Casou. Casou. Casou de novo? Não. Onde está você, Fátima Bernardes? Ela está em férias, curtindo o Barcelona com as filhas. É mesmo? E o namorado não foi? O namorado dessa vez não foi. Então ela postou foto na Sagrada Família, no Parque Guell, na Casa Batrou. Enfim, tá fazendo a festa. É lindo, o Barcelona é lindo. É lindo. E daí, depois de vários dias postando isso, na quinta-feira ela postou uma fotinho com o namorado, com aquele TBT, né? Falando, ai, que saudade. Vacila, tia, vacila. Fica mais quinze dias, aí você vai ver onde é que ele vai aparecer. Não, tá exagerando. Ela tá lá com a cabeça aqui. É. E tá se divertindo com as filhas. Tá se divertindo com as filhas. É de viajar com a família, é legal. É legal demais. Mas não pode largar muito tempo o namorado. Ouça o que eu tô te dizendo. Fá, corre de volta. Lulu Santos. Casou. Ainda não. Assumiu. Assumiu. Ele postou uma foto com o namorado. É o Clebson Teixeira, ele é baiano. Ele era técnico de informática. Ah. Mas depois... E agora? Agora, essa semana, já vai começar uma carreira nova de modelo. Como não é possível? Mas já? Já. Que upgrade, hein, né? Você viu? Que coisa, rapaz. Só falou que foi o que é namorado do Lulu, agora já é modelo? Já é modelo. Ah. O Lulu postou uma foto com ele. Tava no que? No helicóptero? Escrito assim. Fly me to the moon. Me leve até a lua. Ah. Super rogante. Isso, né? Peraí, ele tava falando isso pro piloto. Você tem certeza que é Fly... Como é que é o nome, hein? Fly me to the moon. Você ainda não é Scarlet Moon? Não, isso aí é ex-mulher. Ah, pensei que... É que em lua e tal, eu achei que fosse a mesma pessoa. Ok. Será que ele lembrou da mulher e falou pro namorado? Não. Deixa a palavra. Lulu, vai com tudo, irmão. É isso aí. É isso aí. Pra que dê tudo certo. Viva o amor. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Vai com tudo, velho. É isso aí. Pega a Maria Braga. Casou de novo. Separou. Separou do louro. O que que ela fez? Ela... Ela botou. Essa foi uma semana de gafes. O que que ela botou, Ricardo? A primeira foi que ela parabenizou o ator Oswaldo Loureiro pelo aniversário. Só que ele já tinha morrido. Ih. E depois... Azedou. Já foi. Esse já foi. Esse já foi, Maria. Foi outro. Isso foi no começo da semana. Aí no fim da semana, ela faz aqueles reality shows de cozinha. Sim. Ela tava conversando com uma participante e falou assim, você imaginava que ia ser chamada quando você se inscreveu? Ao vivo isso? Ao vivo. Tava no programa lá. Aí a mulher respondeu pra ela assim, não, eu não escrevi não, eu fui chamada. Ei. Daí a Maria Braga fez uma cara e falou assim, nós estamos ao vivo aqui daí. A mulher falou, ih, eu não sabia. Ai, ai, ai. Não podia falar que tinha sido convidada. Só faltou combinar com ela. É. Será que tem truque? Não, não é truque. É os convites pra uma pessoa que sabe falar mais, que cozinha direitinho. Faz parte isso, então? Acho que faz. É. Eu acho que não. Tá bom, vai. Fica faz que... Você fala que faz, eu falo que não. Pronto. Vai ficar diferente. Tudo certo. Eu não vou desempatar. Quer desempatar? Não. Bruna Marquezine e Neymar. Aí eu vou te falar, hein. Casou. Não, não casou ainda. Eles dançaram coladinho na festa de casamento. Só que não era deles. Ah. Casamento do Léo. Léo, ex-jogador do Santos. Ah, o lateral esquerdo do Santos. Daí eles se divertiram, dançaram, cantaram, fizeram a festa. Só que eles não foram só os dois. Então. Levaram a combi lotada. Não dá, não dá pra convidar o Neymar. Não dá pra convidar o Neymar pra festa. Ele não vem sozinho? Não vem sozinho, é um combo. Fala aí, Ligatinho. Ó quem ele levou. Quem? Neymar. Bruna Marquezine. Vai contando aí. Bota na tela, Marcelo. Rafaela, irmã dele. Davi Lucas, filho do Neymar. Caraca. Carol Dantas, mãe do filho do Neymar. Que isso? A mãe do Neymar e o pai do Neymar. Que isso? Fora os parça. Fora os parça? É. Se levar um presente, tudo bem. É. Vê se capricha no presente, pelo menos. Vem na gravata. Porque na hora que cortar a gravata, Neymar. Vê se dá dinheiro, seu filho é da mãe. E vê se não me cai na festa. Por falar em cair, o Neymar caiu da lista dos 10 melhores da FIFA. É verdade. Mas ele já tá tranquilo agora, porque ele ficou entre os 10 no pôquer. Foi em sexto lugar. Tá certo. Tá certo. Mas caiu também no pôquer, ele em sexto. Fernando Rocha do Bem-Estar. Quem é Fernando Rocha? É o apresentador. Tem uma menina e esse cara é o Fernando Rocha. Fernando Rocha. Ele era gordão, agora ele emagrece. Ele emagreceu. Eu não tenho nem o que falar, eu preciso ouvir. Então vamos ouvir o Fernando Rocha. Terça-feira, né? Terça-feira. Todo mundo sabe, desde que o mundo é mundo, que a vida é feita de encontros e despedidas. Despedidas são mais tristes, né? Emocionantes, né? E eu fiquei sabendo de uma história de uma despedida tão emocionante, tão sofrida. Sabe qual é a despedida? Da Clara com o ovo. A despedida da Clara com o ovo. Mas aí, ela só não é tão triste porque a Clara chega pro ovo e fala assim. Não fica triste, não. A gente se vê dentro do bolo. Meu Deus do céu. A gente vai se encontrar dentro do bolo. Agora, você imagina o encontro da Clara com o ovo dentro do bolo. Infelizmente, o homem ainda não foi capaz de inventar uma câmera que mostre esse encontro da Clara dentro do ovo. Dentro do bolo. Ao vivo isso. Doutor Calil, você já imaginou esse encontro? Olha o Doutor Calil. A gente hoje tem imagens impressionantes que a gente vai mostrar que podem salvar vidas. Doutor Calil, tá nessa cara de um encontro de Clara com o ovo. Não gostei muito. Dentro do bolo, oi? Não foi muito legal esse convite de programa. Não deu muito certo. Nossa, velho. O que ele bebeu no dia? Será que foi o café da manhã da Ana Maria Braga que deram pra ele? Eu acho que ele não curou. O negócio da noite foi bom, que não sarou ainda. Que isso, cara. Que que ele... Fernando, que que você tomou, irmão? Oxi, Maria. Ave Maria. O doutor deu ali uma cutuvelada, velho. Ei, negão. Não sobrou nada. Eu não gostei muito, né? Nesse início de programa. Posso ser sincero? Eu gostei. Faz de novo. Compare o óculos. Eu gosto dele. Sabe de nada, inocente. Tava na barraca da Jajá? Não. Tava fazendo show? Tava. Casou. Casou? O compadre Washington, o El-Chair, fez um comunicado oficial. Ih, o que isso aconteceu? Anunciando que o compadre Washington vai deixar a banda logo depois do carnaval. Ele continua sócio da banda, mas não vai ser mais vocalista. O que? Cansou, né? Já tá velho. Não quer mais, meu. Ah. Tem. Mas acabou. Como ele vai ficar o Beto Jamaica sozinho? Não dá. Ah, vai ter que arrumar um compadre Washington. Eles já arrumaram cheio, mas que não acabava mais. Já, já. Era uma merda. Era loira do Tchan, morena do Tchan, loira, loira do Tchan, moreira, jacaré do Tchan. Jacaré do Tchan. Jacaré do Tchan. Crocodilo do Tchan. E assim, velho. Agora, sem o compadre Washington, eu não gosto mais do Tchan. É, sem o compadre Washington não dá. Calma. Você vai gostar sem o compadre Washington? Não. É, a barraca da Jajá que vai gostar. A barraca da Jajá. E aqui meu produto é assim, não aguenta a vara, pensa cacetinho. Faz isso. Mas, não sou capaz de opinar. Márcio Garcia. O que que tem o Márcio Garcia? Tá com o programa dele lá que não para, né? Tamanho Família tá indo bem. Tamanho Família. Essa semana ele chegou e falou assim, a semana que vem, temporada nova. Logo depois do Domingo Espetacular. Que é isso? O Domingo Espetacular tá com a gente no ar aqui, tá quase tomando um pau, mas tá aqui do lado, velho. Então, ele errou, né? Porque ele, na verdade, ele queria falar esporte espetacular. E ele chamou o programa da Record. Isso, ele fez tudo errado. Só misturou. Só misturou. Pegou um pouquinho do esporte do Domingo. Juntou a clara com o ovo. Dentro do bolo. E a produção da Globo fez a merda junto. Porque o programa é gravado e eles deixaram, né? Ah, gravado. Ih, sobrou pro diretor. Sobrou. Que situação. Sobrou pro diretor que não viu a edição do programa. É isso aí. Ô, diretor do programa do Márcio Garcia que é o culpado, irmão. Tem que assistir. Tem que assistir. Pô, ninguém viu que ele fez isso? Não. Que vacilo, hein? Chá e suede. É o Ícaro. O Ícaro. O Ícaro. Eu não sei quem é Ícaro, o Ricardinho. Ah, o Ícaro da novela. Ah, o Ícaro da novela. Da novela. Ah. Ele terminou o noivado com a Laura Neiva. Eles estavam há quatro anos juntos. Olha. Isso é vida real, não é novela. Vida real. Vida real. Vida real, ah. Ah, o casamento tava marcado pra dezembro desse ano. Ixi. Não vai casar mais? Não. Vai ter que cancelar. Eles já estavam morando junto, mas se separaram. Olha. Isso é bom ou é ruim, negão? Ixi. Bom pra quem? Me dê, babai. É ruim. Por quê? Pro buffet, que já tava com a data marcada. Pro que vende bem casado, os docinhos. Isso é ruim. Já tinha um monte de comida feita. Isso é ruim. Azedoso. Será que eles vão pagar tudo que eles já tinham encomendado? Era permuta. É. Tá certo disso? Negão, tô começando a te admirar mais. Mas você tem razão, velho. Ele não ia pagar nada. Era tudo permuta. Parece o casamento da Dissier e Piero, hein? Vai. Um postezinho aqui. O César de Bralho, é. Maldade. Ele tinha um casal legal. Você acha? Eu acho. Então vai lá no casamento que não vai ter nele. Próxima, que casinha. Não, não tem próxima. Mas será que na novela ele vai casar com a Rosa? Sei lá. Ele é apaixonadão. Ele é apaixonadão. Se não der, como era o nome da noiva? A noiva é a Laura Neiva. Em casa com a Rosa, velho. É mais emocionante. Tem mais mina no local. É, né, negão? Qualquer coisa, parte pro estoque da Rosa. Parte pro estoque. Se não der certo, come o estoque. É, velho. Já era. Acabou. Já se apaixonou. Obrigado. A maior rede de restaurantes inspirada em comida mexicana do mundo. O Taco Bell. Tem sete mil lojas. Tá marcado. Ó, mercado há 54 anos. Eu adoro Taco Bell. Hoje eu comi Taco Bell. Aí. Eu comi Taco Bell. Ó, o Taco Bell lança no Brasil a edição limitada de um novo produto, a dobradilha. Olha que gostosa. A novidade, que faz um sucesso no cardápio na rede dos Estados Unidos, traz a combinação de tortilha soft beef carne moída, nacho cheese e mix de queijos derretidos. Ó, pra você ter uma ideia, a dobradilha tá disponível em três versões. O bife individual do Taco Bell, lindo demais, por R$ 6,90. O combo por R$ 6,90. E tem um super aqui que é demais, que é o Big Bell Box, que inclui a dobradilha beef, mais dois crunch taco beef, mais dois nachos ou fries, mais refrigerante, 500 ml, pelo valor de R$ 25,50, tá? Corre pra qualquer uma das 20 lojas espalhadas nos melhores shoppings de São Paulo. Vinte lojas, não. Vinte e uma. Tendas. Agora eu sei que é tendas. Tendas, né? Agora o Big Bell aprendeu a falar tendas, que é loja em castelhano. Boa demais. Vinte lojas, vinte e uma lojas espalhadas nos melhores shoppings. Vinte e uma tendas espalhadas nos melhores shoppings de São Paulo. Taco Bell Brasil. Se você não experimentar, você nunca vai saber. Adoro Taco Bell. Sete e quarenta e dois, a gente faz o intervalo. Gol de quem, Catinho? Gol do São Paulo. Olha que legal. São Paulo de quem tá jogando? São Paulo de Grêmio. É lá o jogo? É. Ih, o Renato Gaúcho vai jogar. Tá nervoso. Oitenta e nove. A Rádio. O que que é, Poderosa? Tá rindo porque tem algum palhaço aqui? Sete e quarenta e oito. Sete e quarenta e oito. A Rádio. Deixa eu falar aqui a parada. Descobriram uma das principais cervejas puro malte do Brasil. A mil e quinhentas. É mais, muito mais puro malte. Isso é igual a mais sabor e mais corpo, tá? Sem falar naquela cor dourada, cor maravilhosa, cheirosa, perfumada, gostosa e legal. Então, se você quer uma cerveja mais encorpada, com sabor acentuado, tem que experimentar a mil e quinhentas, tá? Então, os caras não economizaram no malte, não. É demais. Sabe onde você encontra? No supermercado, no supermercado Estilos, em Santa Isabel. Prazeres, churrasco em Osasco, Empório Morana, Copersica em Jundiaí, tá certo? Tem que beber com moderação, mas beba a mil e quinhentas, tá certo? A novela, a gente começou falando da novela, mas é... Você assiste novela, Poderosa, é isso? Não. Não? Não. O negão não pode falar porque ele não assiste. Eu não gosto de novela, segue o jogo. Mentira. Eu não gosto de novela, não, não. Mentira. E o que aconteceu lá, Ricardinho? Depois que descobriram lá que o menino é filho do pai do... Eu não sei o que aconteceu, mas a Tatá me fez uma pergunta hoje que eu trouxe pra vocês responderem. Ela quer saber o que vai acontecer no casamento da Cacau e do Robert Volk, parece que vai melar, né? Então, vai melar, mas aí ontem você tava falando... Vocês tão falando o quê? Não, daquela coisa chata que é novela, eu odeio novela. Eu só assisto as vezes que eu passo, e aí tá lá, e aí... É rápido, deixa rápido. É... Porque parece que o Robert Volk já tava com o plano de deixar a Cacau em cima do altar, mesmo sem saber que ele tá sendo chifrado de novo. Ah, era vingança. Já era vingança. Porque lá atrás, ele que ficou primeiro com a Cacau. É verdade. E aí depois ela ficou com o chefe. É vingança. Já faz parte da vingança. Mas esse Robert Volk, que me desculpe ele, meu, é o personagem, né? Mas é um Zé Ruela, meu. Porque em vez dele aproveitar, ele é rico. Em vez dele aproveitar a vida dele, ficar se divertindo, ele fica só se vingando a vida inteira, meu. Deixa os caras que fizeram mal pelo ser passado. Vai ser divertido. Deixa eu falar uma parada... É novela, Ricardinho. Se fizer isso, acaba. Ele tem que... É ridículo. Ele tem que... Mas faz sentido. Ele tem que ficar lá. A Lina já... A Lina já fazia isso lá na Vida Brasil. A Lina já fazia isso lá na Vida Brasil. Ó, mensagem da Ana Duque. O que a Ana Duque falou? Boa noite. Meu nome é Ana, tenho uma filha de nove anos. Faz aniversário na segunda-feira. E ela pediu de aniversário conhecer a Galeria do Rock e a 89. Ó, que legal. Gostaria de saber como faz para levá-la amanhã aqui no 89. Como é que faz, Ricardinho? É muito fácil. Você pode mandar um e-mail para quem não faz soma... Não. Quem não faz soma, arroba 89fm.com.br. Fala o seu nome, o nome da sua filha e quem mais vier com vocês. E amanhã vocês estão liberados para vir aqui. Liberados. Não só você, como todo mundo que quiser vir, né? É verdade. Ó, parece que o show da Demi Lovato no Brasil continua confirmado, né? Continua. Vai ser em novembro. Vai fazer São Paulo, Rio de Janeiro. Quer matar a mina, Bisaguinha? Não apacotou. Não apacotou nada. Ela tá inteira, velho. Você vai pensar. Está certo disso? É. Ela tá inteira, melhorou e parece que vai fazer show aqui. Está certo disso? Eu tô falando, Bisaguinha. Eu tenho informações precisas. Eu já tô sem voz, ele fica me atropelando. Vai, fala. É, os próximos, os mais próximos agora, né? Que ela tá com... Os shows. Oh, Jesus. É, estão desmarcados, mas esses são só em novembro no Brasil. Vai rolar. Um palavrãozinho, você tá liberado pra soltar daqui a pouco pra ele. Mas é um só. Ah, eu vou pensar bem qual que vai ser. Pensa bem. Pensa bem. Sabe o que vai sair, Ricardinho? Esqueceram de mim a versão adulta agora. Não. Como assim, versão adulta? Tô te falando, rapaz. Esqueceram de mim. Esqueceram quem? Como é que você esquece um cara de 20 anos? De brincadeira. Cara, porra, tá de brincadeira. Esqueceram de mim, versão adulta vai sair. Versão adulta, você quer dizer que é um cara maior de 18 anos que vai ser esquecido? Ou ser um filme educativo daquele que... Proibido não. Proibido não. É que... Acho que vão esquecer um cara mais velho. Então, é um tempo. No caso, o Ryan Reynolds, o Didepool, sabe? Sim. Vai ser com ele e vai ser um cara de, sei lá, 20 e poucos anos que fica doidão e ele mesmo se esquece. Ele ia viajar, aí ele esquece de ir pra viagem, pede o voo. Nossa, que filme. Aí fica doidão em casa, os caras entram pra saltar. Aqui é a minha mãe, tá vendo? É legal. É? Vai ser bom esse filme. Tem que ter filha, né? Eu tô indo pra fila agora da brilharia. Tem aquele quadro de quinta-feira, TBT, que a gente recorda as coisas que já foram feitas, sabe? Mas por que eu não sei disso? É que você nunca vem, viu? É que normalmente a gente combina isso na sexta-feira. Aí eu dei uma tatolada. Deixa eu ver, como é que é o quadro? Não sei. Põe aí, Bisnega. TBT. Throw, throwback, throw... Hein? Thursday. Throwback Thursday. Throwback Thursday. Vai ser a maior lambança. Esse é o horário que eu tô no trânsito, inclusive agora, tô sendo multado. Nesse momento, vou mandar aí a conta pra você. Com certeza, eu vou tá ouvindo todo dia, viu? Valeu, Serginho. Boa sorte aí, vai Corinthians, né? Serginho Grosso. Serginho Grosso, isso aí foi na inauguração do... Quem não faz toma... Na inauguração, na estreia. Estreia. Você não faz. Foi na estreia, a tarde. A gente já fazia o programa meia-noite, quando a gente estreou às sete da noite, ele entrou. Ele entrou. Grande abraço pro Serginho Grosso, grande parceiro, grande jornalista, amigo velho, né, meu? Você sabia que o João Pedro tá aqui, meu filho? Você sabe da história? Essa história é ótima. João Pedro tá aqui. Eu sei. Quem me avisou que o João Pedro tinha nascido foi o Serginho Grosso. Conta a história, então. Você que tá do outro lado, você não me... Senta que lá vem história. Talvez, pela primeira vez. Agora imagina eu, o Denis e o Ricardinho. Quantas vezes. Agora, só pra você ter uma ideia, o Coz tá com vinte e sete, João? Vinte e sete, né? João Pedro tem... Então, faz vinte e sete anos. Eu já conheci o Serginho Grosso, mas vinte e sete anos atrás, eu tava fazendo o programa do Serginho Grosso. Matéria-prima. Matéria-prima. Na cultura. Na cultura. Eu tinha uma banda chamada Não Religião, que era uma banda de punk rock que eu tinha hardcore. E aí, eu tava lá tocando. E a mãe do João, a Carla, foi pro hospital. Falei, porra, não posso faltar no Serginho, meu. O programa era ao vivo. Aí, eu falei, porra, não dá. A Carla, que tinha marcado, falou, não, não vai. Eu falei, mas Carla, você tá indo pro hospital, eu vou com você. Ela falou, não, vai pro Serginho. E eu, minha tia me leva, minha avó. Aí, levaram o João Pedro na barriga lá e foram embora pro hospital. E eu fui pro Serginho Grosso. Daquela época, não tinha celular, não tinha nada. Aí, eu vou pra produtora do Serginho e dou o telefone do hospital pra ela. Aí, ela fica com o telefone do hospital. E aí, eu falei, ó, quando nasceu o João Pedro, que eu já sabia que era o João Pedro. Quando nasceu o João Pedro, você me avisa, né? Aí, ela vai atrás da câmera, o Serginho vai lá e fala assim, ó, nasceu o João Pedro. Aí, eu falei, para aí, para, pai. Eu tava tocando Juventude a Vaco. E eu paro a música e falo, ó, fica aí no programa que eu vou embora agora. Agora eu vou cair fora. Aí, eu saio e fui embora. Toca com o Serginho Grosso, que fala que nasceu o João Pedro. É legal pra caramba. Muito legal isso daí, cara. A história é boa demais. Tá vendo, João? Aí, ó. Tem VHS? Tem VHS. Tem gravado isso, né? Tem gravado. Isso é bem legal. Fala, Poderosa. Amanhã tem o eclipse, né? Ah, amanhã tem a lua de sangue. Ai, meu Deus do céu. E vai impactar o signo, gente. Como é que é o negócio? Vai o quê? Impactar o signo. Empatar? Impactar. Ah, impactar. É. O que vai impactar? Ah, o zodíaco entra em festa, né? Quando acontecem esses fenômenos. Lá vem. Vá ver. Ah, o mundo vai acabar? Não vai acabar. Vai ter um asteroide passando perto. Não, mas tem gente que vai se beneficiar disso. Tem cinco signos. Um está entre nós. Ai. Touro. Touro. Ricardinho. Ricardinho Bisnaga. É o momento pra valorizar o seu corpo e a sua casa. Pra você buscar autoconhecimento. Tipo comprar uma tinta e baixar lá, pega a cica. Tipo isso. Eu vou te dar uma dica pra valorizar sua casa. Vou dar uma dica. Vou dar uma dica pra você. Fala. Água é um bicho terrível. Toda vez que chove, não demora muito pra aparecer mofo e umidade na casa. E a tinta fica toda estourada. A parede fica descascando, Ricardinho. E como é que faz pra resolver isso aí? É, eu vou te explicar. Vai parar de chover nunca. Aqui em São Paulo fica igual o deserto do Saara. Aqui não chove mais essa porcaria. É mesmo. Aqui não chove mais, velho. Ó. Vou te falar um negócio. Não é brincadeira, não. Esse problema é facinho de resolver. Quando tem vazamento, com a sua parede tá toda zoada lá. Com aqueles mofos, Ricardinho. Você faz o seguinte, ó. Facinho de resolver. Você passa igual o Flex fachada na sua parede. É um produto quatro em um. Ele impermeabiliza. Ele sele, sela. Ele dá acabamento. E ainda por cima é antimofo. É perfeito. É perfeito. É um produto com tecnologia suíça. Feito pra durar. Tá certo? Se usar SICA, pode chover à vontade. E pode não chover. Que aqui quando não chove, não chove. Quando chove também... Ixi, Maria. Vou falar pra você. Haja água. Tá certo? Você tá construindo. Tá reformando. Usa SICA. S-I-K-A. A líder mundial em impermeabilizantes. Acesse agora o site. Eagleflexfachada.com.br E saiba mais. Tá certo? Ricardinho, qual a dica pra você que o seu signo tá impactado pela lua vermelha? Lua de sangue. Lua de sangue. Olha a porcaria. Vai. Tem um monte de gente mandando mensagem aqui. Depois de você contar essa história linda. Falando o seguinte. Vou falar só do Marcos Neves. Mas tem um monte falando no mesmo sentido. O Tatola já tatolava desde quando o filho dele nasceu. Você abandonou o programa. Não tem jeito. Eu posso falar pra vocês. De cada dez dias de trabalho eu falto três. Mas eu sempre fiz essa média. Aqui quando eu tava... Eu já não tenho mais idade pra isso, gente. Qualquer hora embarco. Eu já não tenho mais idade pra isso, gente. Qualquer hora embarco. É verdade. Porque esse negócio de trabalhar demais é uma bobagem. Você tem que fazer muito relacionamento e muito amigo. O Tatola é muito cara de pau. Quando a gente começou a fazer o programa aqui na rádio, ele falou assim, ó. Sexta-feira, não. Ele já avisou. A gente tinha que entregar cinco programas. Na quarta-feira a gente entregava dois pra não entregar na sexta. Pra não entregar na sexta. A gente fazia dois programas na quarta pra faltar na sexta. É verdade. Quem trabalha na sexta-feira é pobre, velho. Eu que sou... Agora eu virei pobre de novo. Tô trabalhando de sexta. Não, não. Em sábado e domingo também. Em sábado e domingo também, pô. Então eu tô frito. Ô, Bisaga. Esse áudio que você colocou é do Serginho Chulapa? É de ontem. É do Serginho Chulapa. Sabe o que foi mais engraçado do jogo de ontem? O que foi? Ele falou que ia sair briga de novo? Não. Nada, nada. Não ia brigar com alguém? Não. Não. Vai, o Ricardo não vai falar. Mas o que aconteceu foi assim. Empatou o jogo. 1x1 o Flamengo e Santos. Isso. Flamengo e Santos. 1x1. E o Serginho é o técnico provisório. Interino. Interino. Do Santos. Enquanto ele não acerta qual que vai para o Palmeiras e qual que vai para o Santos. Daí ele, no meio do jogo, ele ficou brigando com o Barbieri, que é o técnico do Flamengo. Vai brigando assim. Discussão mesmo. Discussão. Quando acabou o jogo, ele chegou perto do Barbieri. O Barbieri olhou e falou assim. Eu conheço esse cara. E o engraçado foi ele apontando para o juiz. Ele vai me bater. Não, ele falou. Ele foi perto do juiz e falou. Ele quer me bater. Ele quer me bater. Igual criança, cara. Igual criança. E aí o Serginho falou isso. Ele falou isso aí. Ele falou isso aí. Eu já não tenho mais idade para isso, gente. Qualquer hora, embarco. E aí ele falou exatamente isso. Ele falou. O cara falou que eu ia bater nele. Eu não ia bater em ninguém. Eu sei que o meu passado me condena. Mas eu não tenho mais idade para isso. Qualquer hora, embarco. Eu estou que nem o Serginho. Chulapa. Qualquer hora, embarco. É isso aí. Então eu vou faltar mesmo. E quem não quiser, que me mande embora. Tem gente aqui pedindo para... Põe outro. Põe outro. Tem gente pedindo para deixar poderosos e falar os outros signos. Quais são os outros signos impactados? Os outros impactados. Bora. Desenrolar. Bora, Bisnaga. Vamos lá. Leão vai ser ruim, viu? Para Leão. Vai ter tensão nos relacionamentos. Olha. Nesse momento. É preciso muita sinceridade. É leão. Passa a régua. É leão. É leão. Não, leão não é boi. É leão. Para câncer. É uma bora para investir dinheiro. Pô, estou com um probleminha e um negocinho bom, hein? Legal. Você que é de câncer pode me procurar. Estou com um negocinho bom para você investir. E o Aquário vai ficar o dia inteiro no telefone. Oi. Oi, amor. Oi, querida. Oi, querida. Tá bom, então. Ah, pro inferno. Descubra as sensações de andar no Fiat Argo. Já vem com o Start Stop. Uma tecnologia que permite redução no consumo de combustível. Tem um central multimídia 7 polegadas flutuante. Compatível com os aplicativos Apple CarPlay e Android Auto. E ainda, ó, toda a economia e eficiência do motor Firefly, direção elétrica, excelente espaço interno. Quer mais novidade? Fiat Argo completo, inversões a partir de 42.990 reais e taxa zero. Vá uma concessionária Fiat e aproveite, tá bom? No trânsito a vida vem primeiro. Vai comprar um carro zero. Compre um Fiat, tá certo, negão? E a HASH Roger Machado, tag, filha da mãe desse Roger Machado, graças a Deus, foi embora, filha da mãe. Pode, eu não vou dar pra Vivi, então. Tá de brincadeira. Vivi nervosinho não dá, né? Você não tem mais idade pra isso, gente. Qualquer hora, embarca. Eu não vou dar pra Vivi. Acabou, acabou. Acabou. Já era, foi outro. Momento Maguila. Vai, se enrola, você também. Quem ganhou a turma é Casa do Povo, com mais três acompanhantes pra ir com a família foi a Carol Júlio. Lembrando que a turma é Casa do Povo, é pra conhecer o estádio do Corinthians. Isso é legal, isso é legal. A gente tá dando, então, ontem a gente deu pra conhecer o estádio do Palmeiras, mas não é um ingresso. Não. É pra família. A família inteira. Tá nas férias, pega a molecada. Mas se tiver dez caras na família. Vai todo mundo, vai todo mundo, tá tudo certo. Pô, a galera quer que a galera conheça o time que torce, o time do coração por dentro. Então vai lá, meu, conhece o estádio. Vai lá. É legal demais. Você conhece os bastidores, você vê onde o jogador fica, onde ele aquece, os vestiários. É legal demais. E a molecada sonha em ser jogador de futebol, né? O Kim agora tá com essa moda agora. Agora o negócio dele, ele quer jogar bola. Caraca. Eu falei, Kim, é o seguinte, ele é destro. Aí a aula da semana era, tem que fazer embaixadinha com a perna esquerda. O pai acanhou. Com a perna trocada. Agora ele faz embaixadinha com as duas pernas e nessa semana ele só fez com a perna que não é boa. Hoje ele fez vinte e cinco embaixadinhas com a perna que não é boa, tá ligado? É, já tô fazendo com a outra perna. E ele é folgado. Ele é folgado. Vinte e cinco embaixadinhas com a perna que não é boa. Ele tava todo animado hoje. Legal, legal. Legal. O Humberto tá falando como é que o Chulapa terminou a entrevista ontem. Como foi? Ele falou assim, gente, eu vou terminar aqui porque eu tô com vontade de tomar cerveja. Tu, 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 tu. É isso que o futebol precisa. Ele é sensacional, cara. Tá muito amarradinho essa bagaça. É isso aí. Esse negócio de técnico chato, que estudante. Vai pro inferno. Tô com o saco cheio desses caras. Eu vou dar um abraço nele. Esse menino do Flamengo é bom que era do Flamengo? Vai pra ele. Zé Ricardo. Você acha o que é de Zé Ricardo? Pro Palmeiras? Não, dele como técnico. Eu acho bom o técnico. Acho que tem que dar tempo. Às vezes o cara não acerta o time, mas não é culpa dele. Os times são um monte de porcaria. Não dá pro cara fazer milagre, mano. É isso mesmo. Acabou? Legal, quer mandar um abraço? Pacoto. Vai, poderosa. Falou. Você não vai falar nada pro bisnagre? Aquele palavrãozinho liberado? Ah, já me acalmei. Vocês querem mandar um abraço? Então vem correndo aí. Vamos lá. Vai lá. Queria mandar um abraço pra meus cunhados. A Márgir, Daniel, Fábio. Fábio, você tem cunhado e tá mandando abraço pra cunhado. Tem a cara de pau demais, velho. Cunhado não presta pra nada. Márgir, Daniel, Francisco, a Simone, pra minha irmã Vanessa. E pro meu amor e pra minha filha que estão aqui hoje. Cunhado que se dane, velho. E pra minha sogra, Maria dos Anjos. Pelo amor de Deus, você tem o microfone de 89. Você fez só uma coisa certa. Uma mulher e um filho. Você errou tudo. Pois é, foi a média. Errei, errei, errei. Abraço. Obrigado, cara. Valeu. Sou o Rodrigo de São Miguel. São Miguel aqui pertinho, né? Filho do mundo! Eu sabia que ia vir. Quero mandar um abraço pro pessoal lá do Penso Society. E também pra toda a minha família, que tem uma associação lá em São Miguel. Sem exala, quem quiser pesquisar é bacana. O que que é isso aí? São vários tipos de atividades que eles fazem com o pessoal da região. Então, aula de judô, balé, roda de poesia. Como é que é o nome? É, sem exala. Associação Esportiva e Cultural Sem exala. Lá de São Miguel. Bacana pra caramba. Que iniciativa legal, cara. Bacana. Parabéns pra galera lá. Valeu. Grande abraço pra galera de São Miguel, que é aqui pertinho, né, bisneguinha? Lá vem o fim do mundo. Fim do mundo! Como é seu nome, irmão? Sou Gessé da Aricanduva. E aí, Gessé? Beleza. O que que você quer falar? Fim do mundo! Ô, bisnaga. Calma, bisnaga. Deixa ele falar, bisnaga. É, quero mandar um salve pro meu filho. Deve tá ouvindo. Como é o nome dele? É o Luca. Quantos anos tem o Luca? Doze anos. Doze anos, legal, legal. É, mandar um salve pra ele, pra galera da superintendência do Itaú, do RH. Bacana. E pra galera lá do Jardim Centenário. É nóis. Legal, um grande abraço pra galera do Itaú. Conheço um monte de gente, a Carol, a Grazi, o Júlio, todo mundo trabalhando nessa bagaça aí. É nóis. Valeu, um grande abraço, viu? Valeu, a Mônica, todo mundo, a galera do Itaú. Valeu pra caramba. Valeu. Acabou, muito obrigado. Amanhã é sexta-feira? Amanhã é sexta-feira. Eu vou tá aqui amanhã. Duvido. Vou tá. O deles não tá, mano. Eu quero ver, mano. Como é que eu vou? Vou faltar, mano. Isso seria uma sacanagem danada, cara. Eu não faço isso. Eu falto, mas não faço sacanagem. Amanhã eu estarei aqui. Se o Tatólia não vier amanhã, se eu chegar aqui e o Tatólia não tiver, eu vou embora e não faço por causa. É isso aí. Se todo mundo faltar... Não tem chamada. Não tem chamada. Vamos dar um tombo. Fim de jogo. Quem não faz, toma.